vamos lá fala rapaziada, beleza? meu nome é Carlos Gomes Patriota estamos agora com mais um vídeo no meu canal e você que ainda não é inscrito nesse canal, tá perdendo tempo cara, se inscreva nesse canal e pega os beijos dos vídeos que eu vou estar lançando aqui, vou estar lançando 3 vídeos por semana vão estar saindo por volta das 19 horas cada vídeo e eu conto com vocês pra que aprendam de uma vez por todas como se ingressar nessa área de concursos militares e cara, eu vou ser bem direto com você, você não vai ser um oficial do exército brasileiro se você continuar fazendo o que você está fazendo agora você acha que pra passar num concurso pré-militar é só você estudar cara, você tem que entender que o primeiro degrau pra você se tornar um oficial do exército brasileiro é passar num concurso militar existem diversos outros degraus que você precisa já em exercer e alimentar desde já porque você corre um grande risco de chegar lá na hora e se arrepender desistir e pedir pra sair como muitos fazem muitos entram nos concursos militares pessoas inteligentíssimas passam na prova só que não sustenta arruma uma desculpa inventa qualquer outra história e vai embora sabe por que que ela estudou por que que ela comprou enxoval por que que ela se dedicou pra entrar e aí será que foi porque não era isso que ela queria mesmo? não é porque ela foi achando que ia chegar na SpaceX com essa casa da mãe Joana ia ter o mingauzinho da vovó ia ficar lá soltando pipa no ventilador você não vai ser um oficial do exército brasileiro se você não começar a alimentar os seus hábitos desde já e hábitos esses que são a disciplina você ser uma pessoa disciplinada e organizada com o que você faz se organizar no seu dia a dia no seu dia inteiro você contar olha só eu tenho que treinar eu tenho que estudar eu tenho que me alimentar bem eu tenho que fazer uma atividade física pelo menos três vezes na semana criar hábitos de estudar todos os dias independente se você estiver pensando pra concurso ou não você tem que pensar o seguinte eu estou estudando porque lá dentro na minha formação eu vou ter que aprender a dosar meu tempo senão eu vou arredar a palha como assim? vai voltar de uma rotina longa da man da SpaceX uma rotina puxada e ainda de noite vai ter que arrumar gás pra estudar como é que você vai fazer isso? ah, eu durmo uma hora e volto a estudar não, volto no embalo mesmo e estudo e vou dormir mais cedo não, eu chego durmo, acordo de madrugada e vou estudar você precisa desenvolver seus hábitos agora a disciplina o costume de realizar treinamento físico cara, o candidato que não está treinando na parte física ele está fadado ao fracasso eu estava em 720 na minha classificação na última vez que eu pensei com o Pouso do SpaceX precisavam desistir na minha época 200 pessoas foram desses aí que ficaram pra trás que deixaram pra treinar o teste de aptidão física no final depois da prova que na hora lá da adaptação lá achou que era a casa da mãe Joana a casa da vovozinha ia ter carinho na cabeça chegou lá o primeiro grito que tomou oh, isso não é pra mim oh, meu Deus foi embora e aí o camarada ele percebeu que lá é só pra gladiador só pra guerreiro é só pra desbravador viu que não era o espaço dele e foi fazer uma outra coisa normal a área pra você vestir a farda militar pra você ser militar não é pra qualquer um se você descobrir que não é pra você não tem problema vai fazer uma outra coisa vai fazer uma outra faculdade seguir um outro concurso pra você vestir a farda pra você ser militar você tem que ser diferenciado nesses aspectos não é só na parte cognitiva a parte mental é na parte física é na parte psicológica a parte mental parte comportamental tudo isso muito bem alinhado porque caramba eu tiro uma casquinha que dá a mão aqui que fala pra você hein porque se você não souber alimentar isso desde já na hora da formação você vai sentir a pressão e vai chorar vai pedir a rir então olha só outra coisa interessante galera é você aprender desde já para de querer fazer atividadezinhas militares agora não é assim cara não é isso não é você usar a maior parte do seu tempo pra desenvolver o que vai ser cobrado pra você na primeira fase que é o que? é prova é hora que é das físicas não fica ai vou rastejar ai eu vou ficar rastejando igual nos cursos pré-militar que eu não vou ficar julgando esses cursos pré-militar mas pra concurso SPSEX 10 não precisa disso talvez em outros concursos precisem eu não me meto nisso cada um mas cara a gente eu preparo jovens já a ambos pra concurso SPSEX 10 e nunca fiquei cobrando dele pegar a roupa militar e ir pra rua e ir pro mato e ir pra lama entendeu? não é assim que funciona caramba cara cadê um cortador? tinha um cortador aqui velho pra eu cortar esse negócio caramba sim rapaziada vou te contar bicho então assim é a dica que eu tenho que passar pra você nesse nosso bate-papo eu não vou editar esse vídeo eu tô mandando a real tô sendo bem leal com vocês diz ó canivete multiuso ó meu canivete multiuso aí cheio de parada cheio de parada rapaziada falta o youtube querer encher o saco isso tô mostrando um canivete multiuso tem até tesouro aqui ó que eu vou cortar essa casquinha ai que dor pra carne em viva comprou pra carne em viva na palma vou sangrar sangrou bom tá isso mostrar sangue agora no youtube já era fechou então galerinha eu vou deixar pra vocês então essa dica e pô me chamem bota as dúvidas aqui embaixo compartilha com seus amigos e vambora hein cara ó família patriota honrando a farda e foco na farda